Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal E gente, que comércio caótico! Hoje é um dia muito especial pro Tutu, ele atrás olhando a rua Chegamos aqui perto da escola do Arthur, gente, tá uma loucura, não tá passando carro, não sobe carro, não desce carro Eu não sei o que que eles fizeram aqui, eles travaram a rua inteira, a rua toda aqui tá travada toda Tanto que a gente tá bem aqui pra baixo, aí eu vou descer com o Arthur, tá garoando Mas enfim, hoje é um dia especial pro Tutu, tem um passeio muito legal na escola dele E pra mim é mais especial ainda, hoje é o segundo passeio da vida do Arthur E assim, por tudo que o Arthur já passou, por tudo assim, eu me sinto muito feliz dele tá passando, né? Ele está vindo pra esse passeio, então eu vejo como um dia muito especial pro Tutu Ele já tá ali, eu vou descer com ele, levar ele pra escola dele, vai passeio Agora é bem cedinho, por aqui são sete e dois da manhã Mas eu já preciso descer, porque é a hora que o combinado passeio é agora Então eu vou descer com ele, vou levar ele lá O Jeff está aqui também, ô louco, porque tá uma loucura, tá todo mundo preso por aqui, gente Mas é isso, é um dia feliz da mesma forma, tá? Muito obrigada pela presença de vocês aqui Se você é novo, aproveita pra se inscrever no canal E deixar o meu like, o like é muito importante pra divulgação do vídeo e do canal Amiga, chegamos aqui, próxima escola, conseguimos descer, né Arthur? Você tá ansioso pro seu passeio? Fala pra mamãe Tá ansioso? Muito feliz? Muito feliz ou pouco feliz? Muitão? Ai, que legal, vida Gente, tamo aqui, ó Ele tá com o crachazinho, por isso que eu não vou mostrar mais Bora entrar pra sua escola? Mas espera, mamãe, espera, devagar E vocês piscaram, meus amores, pra que eu troquei de roupa Deixei tudo lá na escola Eu aí acabei entrando com ele pra deixar ele lá dentro, né? Elas deixaram eu entrar Aí eu tava já indo embora Eu falei, ah, deixa eu ver o que ele tá fazendo Voltei lá rapidinho Olhei pelo vidro, né? Não cheguei a... ele não chegou a me ver Tava tomando café, gente Eu viajando pra dar conta pro menino comer E eles iam tomar café na escola Mas enfim, aí ele ficou tomando café Porque eles só vão sair pro passeio 8 horas da manhã Agora são 7h40 Deve estar se arrumando pra sair já Aí a gente passou em casa, né? Porque eu já queria vir muito aqui no mercado hoje Porque o refeição dele caiu Aí a gente passou em casa Eu tava de camisola, que vocês viram, né? Minha roupinha de dormir Passei em casa, coloquei um vestidinho aqui Só prendi o cabelo Pegamos a sacola E chegamos aqui agora no mercado Aí vamos comprar umas coisinhas aqui Depois vamos pra casa E é isso, migas Nossa Tô muito feliz pelo meu filho Meu Deus, ele ficou muito feliz Eu não podia gravar, né? Professora também Mas eu tinha uma semana Que ele não ia pra escola Por causa do corte do dedo E assim, quando ele viu a professora Ele começou a gritar De uma felicidade tão grande Mas tão bonita Aí eu fiquei olhando assim O amiguinho dele Tinha um menino lá Eu nunca vi um menino Eu não sei se ele é novo Não sei Aí ele falou Vamos, Arthur, pegar o lanche Aí ajudou o Arthur A gente vai buscar o lanche Porque o Arthur pega o lanche dele Sozinho agora, tá? Ai, gente Isso aí me enche de emoção Vocês não tem noção Meu coração tá aqui, ó Na boca, né? De felicidade De preocupação não Mas de felicidade De alegria Porque quem é mãe De uma criança especial Sabe do que eu tô falando Quando tem passeio Quando tem qualquer coisa Fora da rotina, assim A gente fica com o coração Quentinho Um pouco preocupado Mas muito feliz, sabe? Eu fico mais feliz Do que preocupada Porque lá na escola do Arthur As tias, né? Que cuidam do Arthur E tudo mais Elas são uns amores São, assim, muito atenciosas Muito... Muito amorosas com o Arthur Ah, eu vou parar de chorar Porque senão eu vou chorar Eu vou chorar Mas, enfim, gente Tô muito feliz Muito contente Acho que ele vai aproveitar muito Ele adora teatro Ele adora peça Ele adora musical Ele adora tudo O Arthur adora tudo O Arthur é uma criança, assim Maravilhosa Especial Meu Deus do céu Muito especial Mas especial mesmo Vou deixar parar de falar Porque senão eu vou chorar Bora pro mercado Já estamos aqui no mercado Meus amores Ó, o Jeff está aqui Tô dando uma olhadinha Nos preços, promoções Tenho bastante promoção hoje, viu? Tô chocada, gente Olha isso Mamaciente, Down É... Se baixar o aplicativo Paga esse preço Não, a partir de 3 unidades R$7,99 Normal, R$9 Mas tá bom R$9,00, ó Tá bom o preço Até isso aqui tá bom, ó Minuano, sabão em pó Um quilo e meio R$13,00 Muito bom o preço Também o detergente Tá com preço bom O molho também Tá com preço maravilhoso R$1,20 Até o milho Olha o Jeff, o ovo Você viu? Nem viu, né? O ovo R$12,00 Mô Cartão da minha mãe Ficou em casa Gente, a minha mãe pediu Pra eu comprar umas coisas pra ela E ela me deu o cartão Eu lembrei por causa do ovo Caramba Esqueci o cartão da minha mãe Tá muito bom o preço do ovo R$12,00 E por aqui, meus amores O carrinho já está assim, ó Eu tô pegando umas coisas pra minha mãe Ali embaixo, tá vendo? Porque tá na promoção Ela vai querer Ela falou Tipo ovo, óleo Que tá com preço bom Quatro e pouquinho Manteiga também E aqui é a nossa parte, né? No caso, a parte Que o Jeff tá comprando Só besteira, gente Agora eu vou ali na mistura Pegar alguma coisa de mistura Parei aqui Olha só o que me encantou Olha o que me encantou Mas não tem preço Mas também o preço Deve estar lá nas alturas, né? Porque pensa em um morango bonito Pelo menos olhando assim Tá lindo esse morango Olha isso, migas Meu Deus do céu Dá vontade de levar Olha que lindo Esse aqui tá um morango bonito Ó os bitolão Olha isso Mas deve estar brincando Não tá menos de R$12,00 Isso aqui, tenho certeza Eu tenho certeza absoluta Mas ó, tá lindo Lindo, lindo, lindo O preço não tem Mas se a uva tá R$13,00 Imagina o morango, né? Não tem preço muito bom, não Tô sozinha Eu já fui lá em casa Rapidinho buscar o cartão Ainda bem que é perto, né? Não é tão longe Enquanto isso Eu vou pegar a mistura Acabou de sair Pra ela buscar o cartão Pegar outro ovo Minha mãe falou Pra pegar três ovos pra ela Muito ovo, né, gente? Chegamos em casa, meus amores Eles iam correndo Por quê? O Jéssico veio buscar O cartão da minha mãe Né? O VR É Quando ele chegou em casa Que ligou o Wi-Fi Um monte de ligação perdida Um monte de coisa Ligaram o serviço dele Que faltou Não sei quanta gente lá Ele vai ter que ir trabalhar Mas assim Deu a oportunidade Pra ele trabalhar Ele fez o quê? O que você fez, Jéssico? Era a oportunidade Aproveita O menino chegou Com o olho brilhando lá Minha Vou ter que trabalhar Olha, gente Vou ficar sozinha Em casa o dia todo Vai ter que buscar o Arthur Ainda vou ter que buscar o Arthur Na garoa Porque tá garoando assim Fininho, sabe? Aí vou ter que botar Uma touca no cabelo E buscar o Arthur Mas enfim, é isso O Arthur vai sair do passeio Uma hora Tem que estar uma hora Na verdade Lá na porta da escola Mas tá bom, né? É pra trabalhar Fazer o quê? Vai trabalhar agora, gente Chegamos em casa correndo Ele só se trocou Nem tomou café já Eu também não comi nada Eu também não comi café É cedo ainda 9 horas 9 e 15? 9 horas 9 horas 9 e 22 Aí já Ele vai trabalhar de carro Vai chegar lá rapidinho E é isso aí Eu vou ter que fazer tudo sozinha Arrumar todos os bagunços Que tá aqui na sacola Tudo sozinha É isso, né, gente? Faz parte Eu vou tirar rapidinho Pra mostrar pra vocês Depois já vou acordar E tomar meu cafezinho da manhã Porque agora eu vou ficar Corrida hoje Tava com o tempo Pra ir pra academia Tava com o tempo Pra tudo agora Perdi todo o tempo É, porque quando você tá Na academia Eu vou ficar o Arthur Nem se preocupar Nem nada Fazer o que? Mas faz parte Depois no final do mês Vai ter um chorinho Na minha conta Coloquei as coisas aqui Na mesa, meus amores Eu já vou falar Que a gente gastou Acho que 200 217 Ou 27 Alguma coisa assim Tá? É mais besteirinha mesmo Que eu já fui pegar Pra repor aqui as coisas Tá? Então, ó Pegou mais óleo Pegou patata palha O molho tava na promoção O energético O refri É... Ketchup Peguei salsicha Porque ele tá querendo Fazer hot dog Peguei um quilo e meio De salsicha aqui, ó É, peguei linguiça também Que a gente não tinha Comprado na compra Ia pegar carne, gente Mas tava bem carinha A carne lá Eu só peguei carne moída Mesmo, ó Pedi pro cara moer Um quilo de carne De carne Pra fazer carne moída Pra mim, ó É... Mais um requeijão Que é sempre bom ter Peguei o meu docinho De leite Ele pegou margarina Que ele tem que levar Pro serviço Danone, né? Mais danone pras crianças Pegou o bolacho Pra levar pro serviço, ó Aí peguei essa bolachinha de sal Que os meninos gostam Peguei mais um sabão Pra inteirar com o que eu tenho Peguei esses bolinhos aqui Pros meninos, ó De barrinha de chocolate Mais dois sabonetes Esse negocinho aqui Que ele diz que vai lavar Não sei o que Do carro Sazão ele gosta, né? Pra fazer a marmita dele Suco ele pegou também Peguei dois cremes de leite Leite, isso aqui E ovo, tá? Só isso, gente Isso aqui tem duzentos e poucos reais Aí os da minha mãe Não vou mostrar Porque é coisa básica Só o ovo mesmo Eu peguei três quartos de ovo Pra ela Amaciante, óleo E o molho Que tava na promoção, tá? Aí eu já deixei na sacola Depois eu vou levar lá Pra casa dela Quando ela chegar E é isso Essas aqui foram as coisinhas Eu vou guardar E vou tomar meu café Eu preciso tomar café Se bem, gente Que eu nem tenho tempo Pra guardar isso aqui Vocês acreditam? Que agora já é nove e meia Então, pra eu ir pra academia Eu tenho que sair agora Tipo, tomar café voando Pra academia Academia fecha meio dia E de lá eu já fico Pra buscar o Arthur Acho que eu vou ter que fazer isso Porque aí eu Né? Faço tudo agora de manhã Quando eu vim aí com o Arthur Uma hora Já tô livre Aí eu consigo guardar Essas coisas aqui com calma Acho que eu só vou guardar O que é de geladeira A correria foi tanta, meus amores Que eu nem consegui mostrar pra vocês Né? Que eu estava indo pra academia Mas resolvi gravar pra vocês No pequeno do meu treino Tá bom? Vocês sempre pedem pra ver Quando eu não gravo Indo pra academia Vocês sempre me perguntam Se eu estou fazendo E eu estou firme, tá, amigas? Estou firme Nesse dia aí A academia tava vazia Não tava muito cheia Então eu consegui gravar pra vocês Alguns takezinhos aí Dos meus exercícios, tá? Esse dia Não tinha tanto aparelho De musculação, não Mas esses aparelhos aí Que eu faço São quatro repetições De dez vezes Então se você for ver Puxa bastante, né? E eu levanto Trinta, acho que trinta e cinco quilos Aí eu vou deixar vocês aí Acompanhando o meu treino Com uma musiquinha de fundo Feels like the first time Feels like I've never been in love before You got me falling Oh, so deep Oh, so deep You're not a bad boy And that's the problem Cause I'm falling broke Spent all my money All on you All on you All on you Listen up, I am down tonight But there's just one thing I need to wrap my head around Yeah I don't know if I can take another date And end up by myself Make a move It's time for you to step up Yeah It's now or never Tonight better be the night So we'll remember Until we're in the ground The thing that both of us can talk about And we're always sitting together Like it is our first kiss Can't wait forever For you to take your time I can't afford to take it low tonight Want to talk about the weather And we'll do this Our first kiss Not gonna force you But I will slap you if you leave me dry Don't be so gentle All the time All the time I think I've earned it For all the dates that I've been good and fun This is the first time All for us All for us That we'll remember Until we're in the academy Meus amores Já estou chegando aqui na escola do Arthur Tá? Os ânimos já estão chegando também Eu cheguei na hora certa Tava aqui editando meu vídeo Aí tem que ir ainda na Como é que chama? Na recepção Pra poder pegar A autorização pra retirar Mesmo assim da mãe, né? Mas é uma questão de segurança Só com quem eu já estou, meus amores Acabei de pegar tutu Nossa Tô sem fôlego nenhum E morrendo de calor com essa touca Mas tá garoando Fininho, mas tá, né, tou? Garoando um pouquinho Ai, gente, estamos chegando Ai, será que é minha perua? Não, não é É que eu pedi pro Jefferson olhar pra mim A gente tá a perua Minha perua Aí ele falou que tá chegando já Aí eu acho que estamos andando bem rapidinho também E é isso Chegando em casa Eu mostro pra vocês Pra Arthur contar Que peça que foi Como é que foi a peça Se ele gostou Vou fazer um almocinho pra gente também Né? Porque a gente não almoçou Amigas Como vocês podem ver Estou em casa Por aqui já é praticamente a noite Já tá começando a anoitecer, né? Cheguei Acho que era umas Doze e meia pra três horas Eu encontrei uma moça Fiquei batendo um papo com ela Enquanto Arthur brincava um pouquinho Aí cheguei em casa já tarde Cheguei em casa com o Arthur Comemos alguma coisa Deitamos no sofá Caímos no sono Ficou com o cara de quem acabou de acordar? Coloquei essa toquinha aqui Porque eu vou tomar um banho Tava dando bem nas meninas aqui também Aí eu preferi colocar toquinha, né? Pra não correr o risco de molhar mais o cabelo Molhou bastante, assim De suola na academia E eu tenho que refazer Sabe? Passar a prancha Mas não vou conseguir passar agora Porque eu preciso tomar banho também Fazer um lanche pra gente, né? Pra gente, pras crianças E guardar, gente Porque eu não guardei Eu não guardei antes de ir Porque eu tava corrida E não guardei quando cheguei Porque eu só almocei Dormi quarto e as coisas tá lá ainda Tudo pra guardar Mas enfim, né? Aí eu vou dar uma lavadinha na louça Aqui do almoço Que eu almocei Vou guardar aquelas coisas E vou tomar um banho E pensar em alguma coisa Pra gente comer que não engorda O quê? É que eu tô gravando, migas Lá pro Instagram Tipo um videozinho Do meu dia Tudo que eu tô comendo hoje Aí por isso que eu não tô gravando Tanto aqui com vocês Principalmente mostrando comida Não mostrei o café Não mostrei o almoço Mas tô gravando tudo lá pro Instagram Tipo um videozinho rápido Eu fiz semana passada O pessoal gostou muito Então eu quero fazer mais vezes Até bom que me incentiva A estar no foco Pra mostrar o foco Pra outras pessoas, né? Oi Pronto, migas Guardei as coisinhas aqui Só não guardei o ovo Porque eu preciso procurar Um espaço na geladeira Pra guardar Porque tá sem espaço, né? Como eu comprei bastante fruta Bastante verdura Semana passada A geladeira tá cheia Graças a Deus Aí o ovo Tenho que ver um lugar Pra colocar Acho que eu vou colocar Dentro de um potinho, sabe? Aí guardei as coisinhas Que estavam por aqui, ó O armário ficou assim Arrumadinho, ó Organizadinho também Graças a Deus, ó Aqui tá ok E essa parte aqui de baixo Também ficou arrumadinha, ó Vem? Guardei as coisinhas Que a gente trouxe a mais E agora, migas Eu vou sentar Pra assistir com as crianças, tá? Já foi de... Era pra ter chegado Mas ele foi ajudar Um amigo nosso, né? Mexendo numa coisa Aí ele vai demorar Um pouquinho pra chegar Então vou ficar sentada mesmo Com as crianças um pouquinho I watch you as you drive Do you know I'm looking E aí Bom dia, amigas! Bom dia, bom dia! Compartilhei com vocês aí, né, gente? Fazendo meu cafezinho e vou tomar agora. Dá a voz meio embaçada, nem sei porquê. Mas, ó, que delícia, amigas. Olha que delícia. Cafezinho com leite, né? Porque cafezinho puro, pra mim, não vai, não desce. Xícara de café com leite. Acei pão de queijo pros meninos hoje, ó. Hoje o Alisson não foi pra escola. Aí eu aceito pão de queijo pra eles, eles estão comendo ali. Sobrou esse tantinho, acho que eu vou comer dois, porque dois eu posso. É, e vou comer aqui meu patêzinho. Menino, eu peguei frango. Gente, eu peguei o frango achando que era patê. É frango, mas é frango pra fritar. A gente pegava o patê. Pera aí, aguarda aí, aguarda aí. Agora sim. Gente do céu, nem reparei, ó. Ô, Jesus. Aí eu vou comer torradinha, essas assim, ó. Que eu tinha comprado, vocês lembram? Pacotinho até caro na torrada, mas é muito boa. Comi ontem, eu amei. Primeira vez que eu comi, eu amei. Gostei demais. Aí eu vou comer duas só, com frango, ó. Franguinho, patêzinho de frango, que é uma delícia. E pode colocar bastante patê, gente. Porque patê não tem muita caloria e tem muita proteína, né, por conta do frango. Então, pode encher bastante. Deixa aí, Tutu, ela tá toda quebrando. Ela tá se quebrando. Ela tá se quebrando. Aí, gente, ó. Vou comer assim. Ó. Não dá pra vocês verem direito, ainda mais. Duas torradinhas com patê e dois pão de queijo. E café com leite. Aí eu vou mostrar pra vocês já já o que chegou, gente. Chegou meu fio. Nem tava esperando, meu Deus do céu. Como eu comprei pro José Jeffs, né, que ele tem o mercado livre. Eu nem tava olhando onde tava. Chegou hoje de manhã, tava preparando aqui as coisas, começando a preparar o café. Aí chegou. Nem tava esperando, mas vou mostrar pra vocês. Tô muito feliz porque chegou. Os meninos tão aqui também, meus amores, tomando café, ó. Já comeram já os pão de queijo deles, praticamente tudo. Já comeu quatro. E aí, você gosta de pão de queijo, né, Arthur? Você gosta muito ou você gosta pouco? Muito, muito ou pouco, pouco? Muito? E o passeio ontem, como foi? Foi legal o passeio de escola? Muito legal ou pouco legal? Muito, muito? Nota 10 ou nota 0? 10. Se hoje não foi pra escola, né, P? Foi não. Tá em casa? Fala assim, ó. Oi, tias. Fala. Passe, tia. Tia. Ai, que bonito. Que bonitinho. Oi, tia. Enfim, migas, vou tomar meu café aqui também, ó. Os pãozinhos, uma torradinha e café com leite. Aqui, meus amores, o rolo de fio que chegou, ó. Aqui não tá mostrando nenhuma parte do meu endereço. E assim, tem vários rolos de fio na internet por 50, 60 reais, né? Só que é marca ruim. O moço que veio aqui pra poder fazer o valor, né, o orçamento, ele falou que não pode ser esse fio ruim, porque senão pode dar problema. Aí tem que ser fio bom. Então, eu comprei esse daqui, que é o da Sil. Ele é carinho, ele é 100, acho que é 150, 160, por aí. Mas é um fio que é de qualidade, né? Que tem qualidade. Então, o fio chegou, chegou. Hoje de manhã, ó, glória a Deus. Nossa, aleluia! Agora já temos o fio pra passar a fiação lá em cima. E aqui temos o menino pronto pra ir pra escola, né, Arthur? Acabei de arrumar ele aqui, gente. Olha o carrinho, você vai pra escola? Arthur, Arthur, Arthur! Arrumei ele, gente, ó. Que isso? A bolsa também arrumei, arrumei ele. E é isso, tá? Então, agora eu vou levar o tutu lá pra fora. E o fio tá aqui. Vou guardar lá em cima o guarda-roupa. Porque eu ainda tenho que comprar mais duas coisas, mas é coisa pouca. Acho que é um saco de gesso. E eu tenho que guardar no lixinho, mas tem que comprar em duas três materiais, mas é coisinha pouca, sabe? Aí eu vou poder chamar o moço pra poder vir aqui. E é isso, meus amores. Esse foi o nosso vídeo. Vou levar o tutu lá pra perua. Finalizar esse vídeo por aqui, pra editar, postar pra vocês ainda hoje, né? Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar meu treino. De acompanhar o meu dia de ontem, um pouquinho de hoje. Eu tô muito feliz por conta do fio, né? Porque é um sonho. Arrumar lá em cima o quarto pra mim é um sonho. É um sonho que... É um sonho. É um sonho que é um sonho. É um sonho que vai me deixar muito feliz e muito contente. E é isso, deixa eu ir com o Mandeus Menino e abrir o portão. Vai estar lá tudo lá pro corredor. Muito obrigada pela presença. Beijocas pra vocês e tchau!